Olá, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa apresentação, nós vamos falar das rotinas de verificação diária do nosso equipamento de proteção individual, o EPI. Então, nós vamos falar sobre EPI, sobre o uso, sobre a manutenção, sobre a conservação do ponto de vista do trabalhador. Afinal de contas, um dia a gente pode precisar dele e isso pode fazer toda a diferença. A norma fala da obrigação da empresa em fornecer o EPI. Fala também da obrigação do colaborador em utilizar esse EPI. Ela fala da conservação, do uso, da manutenção. Hoje a gente vai falar da manutenção adequada desse equipamento. No caso da manutenção, que eu preciso verificar todo dia antes de utilizar o EPI. A cada vez que eu for vestir ou colocar esse equipamento, eu preciso verificar a condição de uso desse equipamento. Alguns, como óculos de proteção, eu vou vestir ou colocar várias vezes ao dia. Outros, como o calçado de segurança, eu vou colocar apenas uma vez e ficar o dia inteiro com ele. Mas, independentemente dessa frequência, o que eu preciso ter é esse cuidado de observar. A cada vez que eu manusear o meu equipamento, ter essa mania, esse hábito de verificar se ele está funcionando adequadamente. Se ele está inteiro, se ele está preservado em boas condições de utilização. Eu preciso verificar e verificar com atenção enquanto eu coloco, enquanto eu visto esse meu EPI. Eu preciso verificar desgastes excessivos, ferrugem, fissura, puros ou rasgos. Afinal, tudo isso daí pode elevar e muito o grau de risco na minha atividade. A cada vez que eu vestir o meu EPI, olhar para ele, para colocar esse EPI, eu preciso me perguntar. Esse EPI vai garantir a minha proteção? Ele é a última barreira entre um susto e algo mais sério. Ele está cumprindo o papel de proteção que ele tem? Fiquemos atentos a isso. Observemos também a questão de higiene desse equipamento. Como, por exemplo, o protetor auditivo, quando estiver sujo, ele pode levar bactérias para o meu ouvido, que pode causar desde dor de ouvido até um caso grave de perda auditiva. Então, eu preciso estar sempre atento às condições de manutenção e de higiene do meu equipamento. Luvas isolantes, calçados, luvas de qualquer tipo, cinturão para trabalho em altura. Todos eles precisam ser vistoriados a cada uma das utilizações. Sempre que eu for manusear, eu tenho essa atenção, esse cuidado de olhar ele com um olhar diferenciado. Me perguntando, se eu precisar, ele vai de fato funcionar? Faça isso toda vez que você for vestir o equipamento. Dessa forma, você aproveita o seu tempo de forma eficiente. Essa rotina é aquela rotina individual de verificação e não a rotina que é prevista para a empresa e é, inclusive, documentada. Esse é outro assunto. Hoje, nós estamos falando do lado trabalhador, do lado colaborador, da minha rotina de verificação, do cuidado especial que eu tenho com a minha própria segurança, hoje, na figura do EPI. Notado algum problema, qualquer problema que seja, uma fissura, um rasgo, um problema de higienização que você mesmo não pôde resolver, você precisa comunicar prontamente à empresa, comunique prontamente à empresa, o seu empregador, na figura do encarregado, do seu supervisor, para que eles deem as devidas orientações ou, no caso, substituam esse equipamento, troquem esse EPI. É seu dever fazer essa observação e fazer essa comunicação prontamente e é obrigação da empresa avaliar e substituir o equipamento. Essa rotina de segurança vale, vale a pena fazer, vale a pena ter esse cuidado, esse hábito, essa mania diária de, ao pegar o meu EPI, verificar se ele está em boas condições de uso, se ele vai, de fato, garantir a minha segurança. Tudo isso vale a pena, vale muito a pena porque vale a nossa vida. Nós agradecemos a presença, a paciência e a oportunidade, obrigado por nos assistir e até a próxima apresentação.